DJ Eric's name Toma, toma Você é papete, papete Obrinho, cadê essa derribuição? Toma, toma Você é papete, papete Obrinho, cadê essa derribuição? Toma, toma Você é papete, papete Obrinho, cadê essa derribuição? Toma, toma Você é papete, papete Obrinho, cadê essa derribuição? Toma, toma Um, dois, três Toma, toma Toma, toma Você é papete, papete Você é papete, papete Você é papete, papete Obrinho, cadê essa derribuição? Música Se é papete, papete, ombro e a cadeça dele Toma, 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 toma Se é papete, papete, ombro e a cadeça dele Toma, toma, toma Se é papete, papete, ombro e a cadeça dele Toma, toma Se é papete, papete, ombro e a cadeça dele Toma, toma Toma, toma Se é papete, papete Se é papete, 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 papete Toma, toma Toma, toma Toma, toma PAUER BEATS CLOS